O nosso site é Augusto, gente. Estamos aqui na coletiva de imprensa, na 16ª Corpim, onde acaba de chegar na sala de apresentação o Anderson de Oliveira Lopes, de 18 anos, 19 anos. Ele que é músico. Vamos ouvir, vamos tentar ouvir. Você está arrependido, homem? Você era namorada da família? Era ex-namorada? Era ex-namorada, Camila. Você fez com ciúmes? Mas ela te magou de alguma forma? E por que você fez isso? Você queria se vingar de alguma coisa? Como é que você veio na cabeça de produzir esse adequado? Você se esperou de alguma coisa? Quando você estava utilizando alguma droga, alguma coisa? Não, Anderson. Você esteve lá no local. Você esteve no hospital depois do fato. Você foi lá dar socorro. Como é que foi essa reação sua depois que você vê a sua ex-namorada queimada? Ele está lá, falando pouco. Você está percebendo aí que ele está aqui emocionado ou não sei se está arrependido. O que é que você está sentindo nesse momento? Primeira vez que você pratica um ato definitivo. A palavra que ele está usando... Já tinha boa entrada, não, Anderson? Você imaginava a repercussão que ia dar exatamente o crime do Luiz e Anderson? Sim, falando aqui. Durante esse tempo, você ficou em casa, você sabia... Mas o jovem... Você acompanhava as informações que a imprensa levava das vítimas, inclusive a criança de nove anos. Você esperava atingir tantas pessoas? Você pensou em fugir, não? Fugir da cidade? A sua mãe que trabalha no emprego aqui em Jacobino, como é que ficou? Como é que vai receber essa notícia desse... Os celulares aí falando que está comendo o rosto dele. Aí, a situação aqui no... Você tinha planejado aqui? Quando você viu as reportagens, como é que você sentia? Como é que você viu as reportagens na televisão? E o que levou? Você estava onde no local? Quando aconteceu, você estava onde? Você chegou, tomou essa ideia de última hora? Como é que foi? Ou foi algo planejado? Você já estava com ciúmes, com raiva? Não. Você fez porque ela terminou com você? Não. O que foi que levou? O que você utilizou naquele material? Gasolina? O que foi? O que, Mojê? E você pegou a gasolina aonde? E aí, depois disso, você fez o quê? Colocou o que mais? Que explodiu? Não teve bomba? Teve. Então, você pegou a bomba, colocou na garrafa PEC, pelo menos a informação. E aí? Você preparou esse material lá no bequinho da própria lanchonete, André? Eu aqui, olha, só para finalizar aqui, eu gostaria que todos que estão aqui, vocês disseram que o motivo principal que ele levou a acometer o ato deles. Qual é o motivo, Leandro? Não tem motivo? E o Anderson Lopes Lopes? Aí, as informações aqui da 16ª Corpinha. O Anderson de Oliveira, de 19 anos, antes de Oliveira Lopes, acaba de sair da coletiva de imprensa. Ele que cometeu esse fato, esse crime. E, no momento, ele está sendo enquadrado por crime de tentativa de homicídio. Se houver qualquer outro fato entre algumas vítimas, segundo o delegado, ele será enquadrado por crime de homicídio. Augusto, gente, de olho na notícia.